Boa noite, amados ouvintes, que saudade de vocês. Essa semana passou rápida, falar a verdade, essa semana assim voou, gente. Pô, oi, a gente está aqui com o mestre do lado, são dois mestres hoje na verdade, né? Essa energia de luz aqui, essa energia de muito conhecimento. A gente está aqui com o Diego, que é uma pessoa que veio aqui trazer a energia de luz, a energia de paz, de muito amor. Seja bem-vindo à TV Galáctica. Tudo bem? Meu querido, me fala uma coisa, como iniciou tudo isso na sua vida? Vou até sentar mais para trás um pouquinho também, para estar junto com nós dois aqui atrás. Então, foi uma coisa doida, né, que começou assim. Na verdade, meus pais, eles são umbandistas, eram umbandistas, né? Então, nasci no meio da Umbanda, já no meio da macumba, vamos dizer assim. Batizado na Umbanda, em 94, meus pais largaram um pouco da religião e, como eles largaram, depois não foi seguindo a fundo, né? Não foi de nada. Então, na adolescência, eu fui aquela pessoa que eu era o famoso ateu, graças a Deus, né? Não queria saber de nada, não queria saber de religião, só queria saber de tocar violão e curtir a vida. E, uma vez, eu fui num terreiro com o meu pai, depois de muito grande, assim, de 17 para 18 anos. E, quando eu coloquei o meu pai num terreiro, o tambor começou, depois de muito tempo. Eu quase recebi o meu primeiro guia. E, assim, eu falei, não, nunca mais eu quero voltar para esse lugar, nunca mais quero voltar para terreiro nenhum. Só que senti uma coisa que... Mas a cara de macumbeiro você tem, eu imagino criança, a cara de macumbeiro que já não tinha. De macumbeiro. E eu decidi ficar, sabe, assim, foi aos poucos, né? Então, aquele cara que era o roqueirão tomo de preto, começou a mudar as coisas, comecei a ir. E aí, até o dia que eu falei, vou vestir o branco, vou começar. A minha mãe, ela fala que, até hoje, ela fala que o maior orgulho da vida dela, foi o dia que eu desci a rua para ir para o terreiro totalmente de branco. E, assim, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Mas isso, qual a idade você tinha? Quando eu comecei no terreiro? 18. 18 anos? Eu estou com 29 anos. Mas, engraçado, por que que você fala que ficava com receio de ir no terreiro e, quando era moleque, não saía da festa de Erevo, você estava sempre lá, querendo pegar doce e tudo? Ah, porque é bom o doce, né? E, na hora de pedir alguma coisa para o véio, você estava lá na hora de preto e velho? Com certeza, né? É? Tem que pedir. Mas, assim, é que eu tinha medo, né? A gente tem, é, na verdade, um pequeno preconceito, né? Entender como que é, do que as pessoas antigamente falavam. Mas, quando você começa a ver os próprios olhos, que é uma coisa de caridade, de amor, de luz, então, meu, quando você se apega àquilo e vê que você vai jogar o outro, que é uma coisa que eu sempre quis, porque eu sempre gostei. Mas, uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, por exemplo, você entrou com seus 18 anos, você escutou o tambor, que normalmente é o tambor, a magia da energia do tambor. Inclusive, eu deixei nosso amigo por último, por causa do tambor, gente. Vocês estão vendo aí, ó. Ele nos bastidores aí, na plateia. E, como é, você, a primeira vez que você incorpora, a primeira vez que a gente começa a sentir a irradiação, né? A irradiação. Então, assim, comigo é a primeira vez que ela foi muito forte, né? Porque, querendo ou não, o tambor, aquele ritmado, os cantos, quando ele pega, você vai sentir a mão suando. Certo. O coração bate mais forte, o arrepio, né? Então, você começa a sentir uma energia totalmente diferente. E aquela irradiação, você realmente sai de onde você está, mas, ao mesmo tempo, você continua ali. Mas, veja bem. Agora, é uma pergunta que eu falo pra todo mundo. Todo mundo fala, assim, que é médio inconsciente. Alguns falam, não, eu sou consciente. Você acredita que eles ficam inconsciente ou consciente? Não, é consciente. É totalmente consciente. Porque o que acontece? Antigamente, né, há muito tempo atrás, a questão de inconsciência era porque as pessoas realmente tinham medo do espírito tomar conta daquela pessoa. Então, pra quê? Eles iam pra ensinar, apagavam a pessoa e depois ensinavam a consciência. Hoje em dia, a gente tem uma consciência maior sobre tudo. E, assim, um guia de luz, ele vai passar o conhecimento. Só que adianta ele passar o conhecimento para o outro, se ele não passa pra você. Mas, eu quero te fazer uma outra pergunta nesse meio ainda. Você vê entidades hoje, não hoje, eu falo do meu tempo de menino mesmo, coisa de antigamente, que eles chegam a beber, beber dois, três litros de uísque e eles estão normal. Isso é consciente ou inconsciente? Ou ainda tem médios... Normalmente, quem faz, bebe muito assim, até depende do lugar, até come o que não deve, né? Sim. Isso, como que funciona, por favor? Então, a questão da bebida, tanto do álcool, não é necessário beber tantos e tantos litros de cachaça ou comer tudo aquilo que eles querem comer. Certo. O álcool, na verdade, ele tem toda a erva de poder que o álcool trabalha, tudo. Ele vai trabalhar no médium, ele vai dar aquela relaxada no corpo do médium pra deixar trabalhar, filtrar. O álcool é um fogo líquido, né? Então, ele vai queimar todos aqueles minhasmas que o médium tá pegando, às vezes, do outro, então ele vai cortando. Então, não é necessário muito álcool pra beber. Certo. Então, assim, mas tudo bem, se o guia bebe tudo aquilo, um litro, dois litros, ele tem que trazer o fundamento. Por que ele tá bebendo tudo isso de álcool? Por que você bebe? E hoje em dia, ele está muito cuidado com a questão do que ele pode beber ou o que ele não pode, o médium, quando tá incorporado, por causa do alcoolismo, né? Então, assim, se a pessoa tem uma predisposição a atender esse alcoolismo, se o guia dela tá fazendo beber muito... Um pouco é ela também. Um pouco pode ser ela, mas passou do limite daquilo que tá bebendo, o que é necessário? Hoje, por exemplo, o pessoal fala que a incorporação, hoje também tem a irradiação. Que é a irradiação, eu acho que, a minha opinião, não sei, o que veio na minha cabeça agora, que a irradiação veio porque as pessoas hoje, ela tá tendo mais consciência e mais frequência que ela tá com o espírito de luz do lado, porque quem faz um ixu ser ruim somos nós mesmos, fazendo pedidos absurdos, oferecendo coisas absurdas, às vezes tirando dos nossos filhos pra comer dentro de casa, pra deixar em esquinas por aí frangos, bebidas, e às vezes nos prejudicando. Sim, existe sim um elemento de troca, né? Sim, contato. Que seja, você faz um agrado também, tudo, mas não é certo também, às vezes, a pessoa tirar de dentro da casa dela pra fazer tudo isso, né? Não, claro que não, porque assim, nenhum guia, geralmente, é churro, né? É, principalmente quem trabalha, porque eles trabalham mais com isso, com essa energia de troca, da oferenda, em cidades, das encruzilhadas. Se você não tem, ele não tem por que tirar de você aquilo que você não tem. Então, geralmente, isso é muito pra pessoa, né? Então, não é necessário. Às vezes, uma vela acesa, você ajuda... Eles estão pedindo pra você falar um pouquinho mais alto, ou, senão, eu posso aumentar o microfone pra você, porque, na verdade, você fala baixo, eu não sei se seria melhor você falar aqui, já, direto aqui, porque ficaria melhor pras pessoas, entendeu? Eu tiro pra você. Pronto, aí, ó. Aí, você fala assim... Melhorou? Vamos lá. Então, é... Então, assim, às vezes, uma vela acesa, e essa vela acesa de coração, pro guardião, pro Exu, pro baiano, pro caboclo, ótimo, né? Ela vale muito mais do que você gastar rios de dinheiro pra fazer uma oferenda. Então, assim, acende uma vela, faz o pedido de coração, faça com amor. Vale muito mais, né? E, assim, o Exu, ele é neutro, né? Ele não cabe, tipo, nem bom nem ruim. Ele é neutro. Então, assim, as pessoas, quando vai pedir, tem que saber pedir, porque é uma hora a lei do retorno e volta. Eu lembro, há muitos anos atrás, os pais, uns seis, sete anos. Aí, eu fui com uma amiga, e ela falou assim pra mim, eu tô devendo um bode de uma oferenda, e eu não tenho dinheiro pra dar esse bode. Aí, ela falou, como é que eu vou fazer? As coisas estão dando errado pra mim. Será que é por causa disso que eu tô devendo? Eu falei, vamos fazer o seguinte? Vamos sentar, vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma projeção junto, vamos sair do nosso corpo. Ela falou, mas eu consigo, eu falei, consegue. Vamos até o Exu que você tá devendo, e vamos explicar pra ele que você tá sem dinheiro, que você agora está dando pra ele, do mesmo jeito que você ia oferecer um animal, você está oferecendo pra ele a energia de um animal pra ele, de uma oferenda pra ele, como em pensamento. Sim. E isso demorou, olha, um mês, ela falou comigo, nossa, você acredita que eu tô outra pessoa? Por quê? A gente tem que ser sincero, não importa se é um espírito, uma entidade, a gente tem que falar a verdade. E eles entendem. Você tem que... Eles entendem, né? Eles entendem mais do que a gente, eles entendem mais a nossa necessidade do que o médico que ela é incorporada. Pô, ele pediu um bode, mas a pessoa não pode dar. Então, pra quê? Tipo, você não entende, você fala, não, tudo bem, você não pode dar um bode? Você pode comprar uma pedaço de carne, colocar lá, né? Mesmo sendo do açougue, coloca. Você não pode isso, acende a vela, coloca algum outro elemento que possa me ajudar, né? Então, coloca aquilo. Não é necessário, o pensamento, eles entendem o nosso coração, eles entendem a nossa mente. E a gente começando a falar sobre o Exu, que hoje muitas pessoas falam o guardião. Então, hoje o Exu, o guardião que a gente fala, há diferença entre os dois? Não, não tem diferença. Exu, Exu e guardião, guardião. É a mesma coisa, né? Hoje se usa mais a palavra guardião, porque, querendo ou não, o Exu fica muito pejorativo pra algumas pessoas, ainda fora da Umbanda, fora do Canomblé. Então, coloca guardião, vamos dizer assim, pra ficar apaziguar mais. E eles são, querendo ou não, os Exus são nossos guardiões. É eles que nos protegem, é ele que está ali no meio da encruzilhada. O que que acontece? Que está entre a passagem dos dois mundos falando pra gente. Eu brinco, falo aqui o Exu, querendo ou não, ele é o policial do mundo astral, né? É o que a gente chama as pombagiras, polícia feminina. Sim. E os Exu, polícia masculina. Aí fala, ah, mas aí o que acontece? Todo lugar tem aquelas pessoas... Galáctica, né? É, galáctica. Tem aquele lugar que tem aqueles que são, vamos dizer, os bons, os policiais bons, e os policiais, né, que são corruptíveis, vamos dizer assim. Tudo tem. Tem que saber trabalhar... Mas diz que esses corruptivos, às vezes, são alguns escravos de Exu também. Sim. Porque eles têm que trabalhar nessa questão, pra quê? Pra eles também evoluírem, e evoluiu a outra pessoa também, o ser humano também. Ele é do alma, né? Mas hoje, por exemplo, tem Exu muito evoluído, por exemplo, tem Exus trabalhando já com mestres, trabalhando junto pra virar caboclo, né? Que alguns dizem que ele vira caboclo, vira preto velho. Sim. Como funciona tudo isso? Funciona por, vamos dizer, que é o trabalho deles, né? Então, assim, eles vão fazendo, eles vão guiando graus. E cada grau que ele vai guiando, cada grau que ele vai fazendo, ele vai evoluindo mais. E depende muito. Vai ter aquele Exu que um dia ele vai querer ascensionar, mudar de linha, trabalhar na direita, como vamos dizer assim, como outros que não, né? E quando ele muda, de banda pro outro lado, ele pode voltar assim e trabalhar ali. Então, por exemplo, ele vira um caboclo, ele pode trabalhar um caboclo, vamos dizer, na linha da esquerda. Com a linha da esquerda junto também. Estão trazendo aquela energia que Exu faz de descarregar, de limpar. Então, não vamos falar que a questão evolutiva do Exu que tá lá, menos, é menor. Eles estão na mesma vibração. Mas, uma outra coisa. Eu, eu, esquerda e direita, quem inventou não foi o próprio povo? O próprio povo. Porque pra mim, gente, é o que a gente tava falando outro dia, é a frequência, né? É a frequência, a frequência. Porque se não tem eles pra balancear... Sim. Dizem que Exu é o mal necessário. Vamos falar assim, né? É necessário do Exu. Tudo é necessário. Assim, o dia precisa da noite, né? O dia precisa do calor. E aí, a esquerda e a direita de Exu com o dia da direita. Agora, eu vou chegar a você, como você é um sacerdote da Umbanda, você é um cara que trabalha com a mesa estelar, a gente vai chegar lá. Mas, só uma pergunta. A sua entidade, que você tem um guardião muito forte aí, uma energia muito forte de caboclo que eu sinto aqui, uma energia muito forte, eles aprendem também as mesas. Por exemplo, você pode estar irradiado fazendo a sua mesa com aquela frequência daquela entidade que necessita naquela hora. Por exemplo, você está com a sua mesa quebrando uma magia ali. Então, nessa hora, o seu guardião vai ajudar. Eles já aprendem. Sim. Eles já aprendem. Porque tem muita gente que não entende isso. E tem evolução, né? Na verdade, eles não aprendem porque eles já sabem. Já sabem, né? Quem está aprendendo é a gente. Ele já sabe tudo. Então, assim, muita coisa ele já sabe. E aí, o que acontece? A nossa mente, eles não podem trabalhar algo com a gente que a gente não sabe. Hoje em dia é muito mais difícil, né? Então, o que acontece? Quando a gente aprende, fala, agora eu posso usar isso. Como ele vai falar para você, assim, olha, Dorinhos, aqui é um anel se você não sabe o nome disso. Aí, quando ele vai querer tratar, assim, olha, qual que é o nome disso? Nossa cabeça vai ficar, eu não sei o nome disso, eu não consigo fazer, ele fala esse nome. Mas ele já sabe. Porque lá no mundo espiritual tem livros, por exemplo, ele tem uma biblioteca enorme. Então, ele já sabe muita coisa antes da gente. Mas quando você começou, aos 23 anos, tocar um terreiro, como é que foi? Dos 23 aos 25, que foi, assim, uma coisa diferente mudando na sua vida. Na verdade, com 23 foi quando eles pediram para começar, né? Foi quando eles pediram para começar. E eu fugi muito, eu fugi demais, porque, assim, não é fácil. Não é fácil ter um terreiro, não é fácil ter uma casa, uns filhos para cuidar. A responsabilidade, ela dobra. O pessoal acha que é muita luz, né? Uma estrelinha, assim. Não é. Porque o meu é filho de santo, os consulentes, você tem que cuidar. Então, você tem que cuidar deles, principalmente em você, em primeiro lugar. Você tem que cuidar de mim. Então, assim, eu tive que fazer uma reforma espiritual para mim mesmo, dentro de mim, em primeiro lugar. Porque, senão, como eu vou começar a cuidar? Aí, eu fugi, 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 fugi. Até o dia que a minha esposa, a Gabriela, falou assim, não, agora a gente vai. Vamos fazer. E aí, eu comecei a tocar o terreiro e está sendo incrível. Está sendo maravilhoso, assim. Gente, como... Porque a gente, olhando para você, já vê um preidiano todinho em você, né? Alguns podem falar, não, tem um arcturiano, tem uma coisa. Mas a gente vê a energia de você, que quando você está chegando, já está chegando ele junto. Lógico que você carrega um outro ser de cor azul clara, que está do seu lado. E quem carrega a espiritualidade hoje, eu falo para as pessoas, que quer acreditar, acredite, que são os seres prateados, que esses anos, esse ano eles estão aí, né? Sim. Trabalhando junto com a espiritualidade, que são os que estão nos terreiros hoje, né? Como que foi tudo isso? Conta para a gente. Difícil demais, porque até um tempo atrás, antes de eu conhecer o Rodrigo, aliás, quero agradecer o Rodrigo por estar aqui hoje, né? Rodrigo Campos, que é meu irmão, ele é meu pai de santo, né? Então, assim, agradecer muito a ele. Quando ele começou a falar essa coisa de... Esse cara está ficando maluco, porque eu não acredito nessas coisas, não, né? E quando você começa a ver, né? Você vê nada, você começa a ver, meu... E é um negócio muito doido. Quando eu era criança, até conversei... A primeira conversa com o Rodrigo que eu tive foi isso. Eu sonhava, quando era criança, eu estava num lugar todo branco, e vinha uns caras que eram os reptilianos, né? Tipo, todo miravatado, com cabeça de réptil, atrás de mim, correndo. E eu fugia daqui. Aí eu falei, cara, você está fugindo dos caras que quer te pegar de volta. Então, é um bagulho muito doido. Porque, assim, não sou aquela pessoa que não sou tão contratado, assim. Se eu sou, eu não estou sabendo. Certo. Então, foi muito difícil eu lidar com essa situação, né? É, cada coisa... Primeiro, a questão de receber espírito, receber morto. Depois, conhecer essa terrestre. É muito difícil pra mim essa parte. Porque eu falo, meu, tudo pra mim é uma novidade. Tudo pra mim isso é uma novidade. E cada novidade que vem eu agradeço, porque está sendo maravilhoso. Certo. Essas experiências que você tem vivido hoje, porque muitas pessoas, a gente tem a discriminação de quem é um bandista, a gente tem a discriminação de quem é contratado, tudo tem essa parte de religião. Eu acho que, na verdade, Deus é um só, a religião é um só. Como diz, né? Deus é brasileiro, não. Deus é o mundo, né? É o mundo, né? Na verdade, a religião que criou foi o homem, na verdade, né? Assim, a espiritualidade é um todo, mas a religião que criou foi o homem. Uma vez na rua, eu lembro até hoje, só pra falar assim, estava no trabalho, uma moradora de rua parou e falou, virou pra mim e falou assim, sabia que Deus é o Sol? Porque ele tem vários nomes, o Sol tem vários nomes. Então, ele nasce pra todos, brilha pra todos, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas está sempre ali. Cada um cultua de um jeito, mas está sempre ali, é um só. Não importa o nome que você dá. Cada um usa o arquétipo, o que quer. O que quer. Não importa. Eu pego, falo assim, esse mouse que eu estou aqui, eu acredito que ele pode mudar isso aqui, ele pode transformar. Porque a partir da hora que você atende uma pessoa, não importa com o que você está, a ferramenta que você está usando. Porque a gente, quando entra hoje, você entra pra aprender alguma coisa, cada lugar tem uma ferramenta diferente. Cada pessoa que você atende, você fala, não, essa pessoa que eu estou atendendo, eu nem posso falar de umbanda com ela. Nem posso falar de espiritismo. Nem posso jogar búzio pra ela, porque você trabalha com búzio também. Tem pessoas que não dá, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam do baralho, tem pessoas que nunca, eu jogo o baralho de cigano também. Tem pessoas que nunca viram o baralho, quer jogar, quer conhecer, mas elas vêm com muito preconceito. O baralho, a mesa, os búzios, as pessoas sempre vêm com medo por causa do preconceito. Então, primeiro, eu vou ter que quebrar o preconceito daquela pessoa, entrar na linguagem dela. E é engraçado, porque como eu atendo online, às vezes você não sabe como a energia da pessoa lhe. Então, na hora que eu me conecto, eu já sei como falar com essa pessoa, já sei como conversar com ela. Pra conseguir entrar no padrão daquela pessoa, pra que ela possa entender sem medo. Certo, aquele ser que te procurou há dois anos atrás, vamos agora entrar no que é a TV galáctica, né? Uma TV bem galáctica mesmo. Que você sentiu essa terrestre falando com você. Na hora, você sentiu uns arrepios, porque não era nada daquilo que você já tinha sentido antes. Sim. Era uma frequência muito alta, era um zumbido no ouvido que eu sei que você escutou, né? Como foi essa reação de você ser contatado a primeira vez por eles? Eu tava maluco. Eu tava ficando maluco, porque eu era doido, né? E até entender o que que era aquilo, se era da minha cabeça, se era algo espiritual, o que que era. E aí, quando vem essa conexão, que depois eu entendi que ele vem como um caboclo, né? Ele vem como um contatado, mas ele vem como um caboclo. Aí, acho que ele entrou nessa energia de caboclo. Vou entrar nessa energia pra você não entender, senão você não entende. Porque senão eu piro, né? Então, e assim, mudou a minha vida. De dois anos pra cá mudou a minha vida. Foi quando eu casei, foi quando tudo começou a acontecer. Certo. Você casou, e como foi sua experiência também? Porque assim, veja bem. Você é uma pessoa que veio da Umbanda, veio de tudo. A sua esposa veio de uma família já evangélica. Evangélica. Como que foi a família dela te aceitar assim nesse... Como foi tudo isso? Porque tem muita gente que pode estar passando por isso, com os preconceitos. Sim. A família dela, realmente, quando a gente se conheceu, quando a gente era muito amigo, ela sempre falou, ah, eu tenho preconceito, não sei o que tal. Só que quando eu entrei na vida dela, quando a gente começou a namorar, a mãe dela já estava aceitando mais, a família dela já estava aceitando muito mais. Então, foi até tranquilo. Mas hoje é difícil. Tem um amigo meu, muito... Que é desamigo, assim, né? Que mudou quando eu vim pra Umbanda, que se afastou. Então, assim, as pessoas acham que você entrou pra Umbanda, por você ser umbandista, por você ser do candomblé, espírita, você quer fazer o mal pros outros. Não é assim que funciona. E elas se afastam. Só que quando essa pessoa se afasta, é um livramento. Você tem que falar mais perto, ó. Mais perto? Todo mundo tá falando. Eu vou até trocar o microfone com você. Pode ser que o seu esteja mais baixo. Não, eu nem falo baixo. Certo, mas eu... Pronto. Melhorou? Vamos lá. Vamos lá. Agora o sentido. Vai lá. Vamos lá. Então, assim, quando essas pessoas se afastam de você, é um livramento. Porque se a pessoa tem um preconceito pelo que você gosta, pelo que você cultua, e ela quer se afastar de você, é sinal que a defumação tá dando certo, né? Então, assim, até com essa questão da Gabi, foi muito tranquilo. Inclusive, quando você tira você, né? Esse ano é ano de nanã, que as frequências estão sendo cortadas, o que não te pertence é cortado. A mesma coisa de tirar o baralho, você tirar a foice, né? Sim, cortando. Tudo que foi cortado da sua vida e separando o jão do trigo, né? É, o jão do trigo. Você para. Tem tudo quando cai na mesa, que a mesa tem a ferramenta da arte, né? A mesa quântica da arte, você fala, meu, é uma mudança profunda. Sai quem tem que sair, fica quem tem que ficar, e é aí que tem que ser. E é difícil quando algumas pessoas saem na nossa vida, porque a gente não quer aquilo que saia. A gente não entende o pessoal saindo, né? E a gente falando do seu trabalho hoje, por exemplo, eu quero me consultar com você. Você faz uma, vamos dizer, você conversa com a pessoa primeiro, para ver como você vai atender a pessoa, porque tem aquelas pessoas que ela te vê, por exemplo, aqui na TV Galáctica, e ela olha e fala assim, não, esse rapaz, ele está falando só de umbanda, mas você é uma pessoa que hoje trabalha com a mesa estelar, né? Você é professor também da mesa. Professor de mesa também, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa parte também sua. A mesa quântica estelar, eu comecei junto com a Gabi, no Olos, conheço o Rodrigo. Assim, a minha vida foi muito, tipo, vai, acontece, deixa a vida me levar. Eu não ia fazer o curso, aí o Rodrigo sentou lá do lado, tipo, vai conversar para a Gabi, eu virei, eu vou fazer esse curso. E comecei a fazer. E assim, a mesa quântica, ela foi um divisor de águas na minha vida. Ela realmente mudou, assim. Eu comecei a ter mais autonomia, eu estava até falando para o Lucas, que antes da mesa, eu era uma pessoa muito tímida, ela era uma pessoa, não que eu não seja, mas era uma pessoa muito mais tímida, eu era mais travado, eu tinha mais medo das coisas, e a mesa mudou, complementando-se a minha vida. A questão que você perguntou sobre se eu converso com a pessoa antes, não. Flui muito na hora. Ela falou, ah, eu quero marcar um atendimento com você. Pô, muito prazer, você já é bem-vindo, vou marcar. E flui na hora. Você não faz uma triagem, por exemplo, porque tem pessoas que ela olha você assim, por exemplo, acontece comigo às vezes, e eu tenho que pegar simplesmente e estar falando, mandar um release do meu atendimento, e mesmo assim as pessoas ficam com dúvida, porque você sabe que nesse meio hoje a pessoa tem muita dúvida, e ela tem medo do que ela já sabe. E muitas vezes ela quer escutar aquilo que ela quer escutar. Quando você fala aquilo que ela não quer escutar, ela fala, peraí, eu acho que é porque eu escolhi a pessoa errada. E quando você deixa tudo bem claro, eu atendo você, vou te atender com a mesa estelar, vou te atender com o búzio, vou te atender com o jogo de baralho, vou te atender com... Seja com qualquer ferramenta que você atender, como funciona? Então, geralmente as pessoas, quando elas não escutam aquilo, elas não gostam muito não, mas elas entendem. Então assim, a pessoa vai lá e fala, ai, eu quero saber se eu vou ficar com outra pessoa. Não, você não vai ficar com outra pessoa, porque isso, 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 isso aqui. Nossa, é verdade, ela é assim. E por que você continuou nessa energia? Aí a pessoa fala, nossa, eu tô meio um tapa na cara, né? Então assim, as pessoas, às vezes elas vêm procurar, escutar aquilo que ela quer, só que eu não vou mentir pra pessoa. Eu não vou acarecer a pessoa quando a pessoa tomar um puxão de orelha. Então assim, ela vem, ela realmente a vida dela se transforma. com a mesa, assim, já cheguei relatos de pessoas que chegaram pra mim com suicídio, querendo fazer suicídio. E eu cuidei da pessoa ali na mesa, tudo, e a pessoa, tipo, transformou a vida dela. Ela realmente muda. Porque assim, se eu vou passar a mão na cabeça dela e falar aquilo que ela ouvir, ela não vai mudar nunca. Ninguém muda com passar a mão na cabeça. Certo. Outra coisa, a pessoa hoje, tem muitos aqui que não entendem o que é um sacerdote de Umbanda. Você pode explicar um pouquinho, por favor? O sacerdote de Umbanda, primeiro, é o famoso pai de santo, como a gente fala, né? É a pessoa que está frio no terreiro e ela não está só ali pra auxiliar na questão de incorporação, na questão de ganhar as qualidades que cada guia tem, ensinar a pessoa a desenvolver a sua mediunidade, aos seus valores. Hoje, o pai de santo, tipo, o sacerdote de Umbanda, ele cuida, vamos dizer, de uma comunidade, né? Vamos dizer assim, que os filhos de santo são uma comunidade. Então, você tem que cuidar daquela vida espiritual da pessoa, a vida dela espiritual, física, mental, financeira, você tem que trabalhar tudo isso na pessoa. Então, a mesma coisa que um pastor, um padre faz, que é aconselhar, o sacerdote está ali pra aconselhar também. Cuidar do guia, do orixá, mas principalmente da pessoa, das pessoas que estão ali. Então, ele vem aquilo pra auxiliar, pra dar caminho, direção. Falar, olha, esse caminho é o melhor pra você. Esse aqui caminho é o melhor. Você quer ir por isso? Tudo bem, vai. Tá errado? Vai lá. Mas eu tô aqui depois pra te levantar a mão. Ele sempre tá ali do lado. Seja pra puxar a orelha, seja pra dar os aplausos. E, porque a pessoa tem, o pessoal tem muita dúvida, por exemplo, tem gente que não entende, que nem a gente tá aqui com o pessoal no... Até foi legal que ele respondeu aqui, o rapaz, olha. A Daniel Danek. A Dani. Estou amando as informações e abro nossa mente que não somos da Umbanda. Então, você tá abrindo muito a mente das pessoas que não são da Umbanda. Porque a Umbanda, tem muita gente aí que fala macumba. Não, é Umbanda, gente. É Umbanda. É Umbanda. Macumba é um negócio que come... Olha, magia é uma outra coisa. Entendeu? Então, cada um tem aquilo que... Sim. Entendeu? Tem aquilo que ela entende. A pessoa vai ver aquilo que ela quer ver. Se ela acha que um sacerdote da Umbanda é um macumbeiro, é um cara que vai fazer coisa ruim pra ela, é o que ela tá vendo. Não quer dizer isso. Porque a maioria das pessoas, ela pensa isso da pessoa. Verdade. É que, na verdade, macumba vira o pejorativo, né? Que a macumba e si, a macumba carioca, ela vem muito antes de 1908. Então, assim, o pessoal que era do espiritismo, que não poderia receber caboclo, índio, os índios caboclo, os pretos velhos todos, então, eles faziam o seu próprio culto e ali era a macumba carioca. Então, eles recebiam ali, virou a macumba carioca. A partir do dia 15 de novembro de 1908, que agora faz 111 anos a Umbanda, quando o caboclo das sete encostilhadas vem determinando que ali os espíritos são aceitos e trazendo o nome da Umbanda, ficou uma coisa. Ele determinou a forma de como vai seguir a religião. A macumba carioca, ela faz parte, a macumba faz parte da religião também, da Umbanda, né? A gente não pode virar as costas para a macumba. Só que ficou muito pejorativo. Por que, há dois anos atrás, você teve vontade de largar tudo isso? Porque é cansativo. É cansativo. É cansativo. Hoje, as pessoas são muito ingratas, né? Então, você faz, você ajuda, você está lá firme, forte. Daqui a pouco, você levanta a vida da pessoa, não estou falando por mérito, mas assim, você levanta a vida da pessoa, a pessoa, tipo, ela aponta o dedo e fala, ah, isso é macumba, isso não sei o quê. Então, quando você vê isso acontecendo, você se decepciona com pequenas pessoas. Então, assim, você vê, esquece aquele tanto que você já ajudou, tanto que já fizeram por você, e às vezes, aquela fagulhinha, aquela pessoa que te apontou, que ele falou uma coisa errada, te faz querer desistir de tudo. Só que aí você tem que ver que essa esposa é maior, e fala, não, tem que continuar aqui. Então, realmente, tem horas que dá vontade de desistir, sim. Há dois anos atrás, eu tive vontade de largar tudo, e falar, quer saber, deixa pra lá, vou voltar a ser ateu. Mas o legal é que, de, 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 nove meses pra cá, você vem trabalhando com uma linha nova, né? Com a linha, os ciganos pegaram bem forte em você, né? Eles estão pegando bem forte comigo, mas, assim, eu preciso começar, né, tô peneirando ainda pra saber o que dá pra utilizar, o que não dá pra utilizar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Porque, assim, o cigano, o Rodrigo, que é meu cigano, né, ele trabalha comigo a vida inteira, assim. Ele é um cara que, sempre, sempre teve comigo, desde quando eu falei, eu vou virar macumbeiro, e já era, né? Então, assim, agora ele vem trazendo mais coisas, ele quer que eu dê curso, só que, os cursos que ele quer que eu dê, eu tava conversando com você lá embaixo, na parte da letra de mão, o baralho cigano, só que eu vou falar bem sincero, eu sou preguiçoso em algumas questões. Então, assim, ele puxa a minha ea pra trabalhar com essas questões. E tá vindo muita energia mais forte do cigano. Porque o que que acontece? Os ciganos, são uma linha do oriente, que eles trabalham já na quinta dimensão. Então, eles podem subir até a quinta dimensão, eles podem trazer energia, e outra coisa, eles trazem conhecimento do mundo todo. não é tipo, que vem só de um país, não. Eles são nômades, eles vêm trazendo, como hoje, eu posso falar pra vocês, que eu tenho a energia, eu trabalho com oito ciganos diferentes, né? É uma energia... É uma coisa de um. Mas isso, não, mas é assim, eu venho engatinhando, e é assim, eles vão dando o nome, e que às vezes, vira, é uma frequência de um só, como você está falando. Mas eles são uma falange que vivem com a gente. São enormes. Né? E é assim, uma questão do cigano, que o próprio Rodrigo, do cigano, ele vem ensinando, é que, hoje em dia, a gente pinta... Claro, isso é muito bom, pintar o cigano é uma coisa muito boa, só que eles já sofreram muito. Né? E quando ele lembrou, ele falou assim, olha, estuda a história do povo cigano, do povo cigano em terra, que teve. E aí você pega aqui, assim, eles sofreram no holocausto lá, viu, por mais de dois bilhões de ciganos foram mortos. Então, assim, quase uma população, foi quase dizimado eles. Então, quando você pega toda aquela história para contar, você fala, meu, tem muita coisa para trazer aí deles, né? Então, eles têm uma igreja, eles têm um conhecimento muito grande de tudo, de ervas, dos cristais, de tudo, de tudo. E você vê tudo que tem na cultura cigana, muita coisa que tem mundo afora, e os ciganos que trouxeram. Eles vêm trazendo uma sabedoria muito grande. E é onde eu falo para vocês que muitos ciganos que hoje não estão em terra, mas a gente mesmo que reencarnou agora, pode ser que a gente passou em outros planetas. Sim. Então, eu falo para você que tudo que hoje acontece na nossa vida, a gente traz também a energia de outros planetas. como você disse, de lembranças, né? De frequências. Por exemplo, eu sinto uma frequência em você de paz, de calma. Parece que o programa aqui, ele está em câmera lenta, tranquilo, porque você está deixando bem claro o que acontece, não é verdade? Ele está deixando bem claro o que é a Umbanda, o que é você trabalhar com a mesa quântica, o que é você trabalhar com um búzio, trabalhar com um búzio. E fala, como é essa energia? É totalmente diferente, porque assim, a mesa tem a proteção dela, a mesa tem a proteção dela, o baralho tem a proteção dele, e os búzios tem uma proteção totalmente diferente. E o búzio geralmente você está em uma pancária de todos os lados enquanto você vai fazer. Os búzios são muito complicados, porque quem passou foi o Alexandre, quando ele passou. Foi um chamado muito forte quando veio os búzios para mim. Eu estava sonhando com búzios, sonhando, 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 tinha que jogar. E quando eu comecei a jogar búzios, quando passaram os búzios, começou a vir ataque, porque infelizmente hoje, tem muito, uma guerra, querendo ou não, do candomblé barra umbanda que não deveria existir. Então, alguns sacerdotes de candomblé, vamos dizer todos, eles começaram a querer atacar, porque, ah, mas você é um pai de santo de umbanda, você não pode jogar búzios. Mas foi um passo da mão. E assim, a energia, ela vem muito pesada, então tem que se fortalecer muito para jogar um jogo de búzios. Então, o búzio tem que alimentar, sem que fortalecer os búzios lá com a aguinha, colocar um incenso, colocar tudo aquilo que tem na mesa cigana, mas um pouco ainda, né, para fortalecer. Então, às vezes, um atendimento de búzios que eu faço, dois atendimentos que eu faço, dependendo da pessoa que vem, você pega toda aquela carga emocional da pessoa junto. certo. Mas depois, com o tempo, você aprende, né, a se limpar. A se limpar. Então, você toma pancada de um lado e fala, não posso tomar essa pancada não, tenho que fazer aqui. Mas a pessoa hoje, por exemplo, se ela vem com você e ela fala, não, eu não sei realmente com qual das suas ferramentas, você já deixa tudo pronto ali para ela, na hora, se ela fala, olha, eu não sei se quero a mesa, não sei se... ou você na hora faz um, como se diz, uma mistura ali. Não, eu sempre escolho um. Eu vou conversando com a pessoa, fala, você quer fazer aqui? Ah, eu só quero um aconselhamento. Eu quero um aconselhamento para os búzios. Ah, eu quero um aconselhamento um pouco mais assim, ah, Não, minha vida de jeito, nossa senhora, eu estou naquela coisa que eu não entendo mais nada, eu estou preso em tudo. Vem cá, vamos para a mesa. Aí, isso você vai colocando as pessoas para entender, sabe? Entendi. Direcionando ela ali. Entendi. E vem muito rápido. Às vezes a pessoa, quando ela manda oi para a gente, pelo menos ela me no WhatsApp, ela manda, oi, Diego, tudo bem? Quer saber a energia da pessoa ali, como que ela está falando? O que que ela vai querer? É um negócio doido. Já sente, já fala, não, vamos tal coisa. E vai fluindo. Vai indo assim. Então, às vezes a pessoa, ela joga um baralho comigo, ou um búzios, ela fala, você jogou baralho comigo, está acontecendo isso, faz tal coisa. Se não der certo, passa na mesa. Faz na mesa. Se você quiser um consternamento, vamos para o baralho, né? Então, melhor, vamos para os búzios, vamos fazer uma limpeza que é necessária para você. Mas veja bem, você falou para mim que os ciganos mandam você dar o curso. Mas, automaticamente, você já dá o curso da mesa, né? Da mesa. Dá o curso da mesa. Esse chamado da mesa, como veio? Então, como veio o chamado da mesa? Como eu estava falando, ela simplesmente apareceu, eu conheci o Rodrigo, ela apareceu, eu falei para o Rodrigo, vou fazer o curso, e fiz o curso. E aí, quando eu fiz o curso, não saí muito bem, começou a vir cliente muito rápido, apareceu cliente assim, que eu nem imaginava, eu divulguei um dia no Facebook, começou a aparecer, e a mesa parece que ela me completou de uma forma que eu não esperava, era algo que faltava. para fazer, tem as coisas de umbana, tudo mais, estava faltando alguma coisa. E aí, eu fiz o curso de mesa. Fiz o curso de mesa, passou um tempo, eu comecei, meu, aconteciam umas coisas doidas, eu contava para o Rodrigo, ele dava risada, falava para o Rodrigo, que eu ia me dar risada. Aí, quando abriu o curso para virar professor de mesa, ele falou, não, cara, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. Porque, assim, o que acontece, Durinho, as vezes as coisas na minha vida, não é do tipo, aconteceu, aconteceu, foi, é simplesmente, tem que fazer tal coisa e já foi. É muito rápido. Porque se eu tiver que, se eu pensar, eu não faço. Então, tem que, acho que é para você ser menino, fica uma parte querendo ir, outra parte não. Ô, meu querido, se deixar, a gente fica a noite inteira aqui. Sério. Certo? Mas, a gente tem o nosso amigo, para começar agora. O pessoal está falando que o microfone está baixo, não é, pessoal. Gente, eu falo baixo. Ele fala baixo, ele fala nessa fase, que vocês veem, com essa energia, que é a energia que cada um de vocês hoje tem que sentir. Às vezes, aquele raiva que você sente da outra pessoa, quando a pessoa xingar com você, você, a paz dele, você vai lembrar dele falando. Quando a pessoa tentar tirar a sua frequência, você tem que entrar na paz. Entrar em paz. Então, tudo o que você está sentindo, nesse microfone baixo, porque a gente já trocou, você vê que o meu continua tranquilo. Por quê? Porque ele está automaticamente ensinando a mim, que eu falo alto. Que eu tenho que falar mais baixo, tenho que ter mais paciência, mais calma. porque o rapaz vem com o ensinamento. E peço para vocês, se ficou baixo, me desculpa, gente, ele passou um ensinamento para vocês, hoje foi uma palestra dele aqui, para quem não entendia muito bem da Umbanda, vocês podem deixar as suas perguntas aí, que depois eu tenho certeza que ele vai entrar, vai passar o contato para vocês, qualquer coisa, tem o telefone da TV Galáctica, pode entrar em contato comigo, que eu passo o telefone dele, passo o telefone do nosso amigo, direto para vocês. Eu quero te agradecer, mas você tem dois minutos, para você passar seus contatos. Perfeito, gente, o meu Facebook é Diego H. Sinunes, o meu WhatsApp é o 11 987602298, 11 987602298, e tem o Instagram, que é Diego H. Sinunes, pode me seguir lá, que eu sigo vocês de volta, mandar mensagem no WhatsApp, que eu tiro dúvidas de todo mundo, aliás, é uma coisa que eu quero falar, que meus clientes viram todos os meus amigos, então assim, se você quer lá conversar, fazer um atendimento comigo, depois já vira um amigo, vai papear bastante, eu fico mandando até mesmo para os meus clientes. Gratidão, gente, muito obrigado, obrigado Rodrigo, beijo a todos. Eu que agradeço você, TV Galáctica está de portas abertas, Espaço Galáctica de portas abertas. Gratidão. Tá bom, meu querido? Obrigado. Pessoal, vou só tomar uma aguinha, dois minutinhos, estou voltando aí. voltamos pessoal, estamos de volta aí, agora, a gente está com o Lucas aqui, com vocês, seja bem-vindo Lucas, a TV Galáctica. É uma energia maravilhosa, gente, você vê, sai o mestre e entra outro, gente, e outra coisa, gente, esse rapaz, ele tem uma, uma frequência, uma energia assim, muito forte, uma paz, que muda muito, a energia de todos nós. hoje, nós tivemos a primeira palestra com o Diego, foi uma palestra, nem posso falar que foi um programa, agora a gente está com o Lucas aqui, que vai, eu vou deixar ele à vontade, contando sua história, fica à vontade, Lucas, pode falar sua história. Primeiro, gostaria de agradecer ao Rodrigo, que intercambiou esse encontro nosso aqui, agradecer à TV Galáctica, ao nosso irmão Diego, por realmente passar esses ensinamentos para todos nós. Bom, minha história, talvez um tanto quanto igual a dele, proporcionando aí as experiências, cada um na sua, mas, comecei desde muito cedo, com a curiosidade pelo lado espiritual, tive uma experiência desde pequeno no meio espírita, e assim eu fui indo até a fase da adolescência, quando, aos 14 anos, eu decidi parar um pouquinho com tudo, a fase da adolescência, fica aquela coisa, se vai, não vai, vai, não vai, por fim, fiquei um tempo fora, voltei aos 16 anos, numa casa lá em Jundiaí, na Vila, eu estou onde que estou até hoje, e me abriu a cabeça para estudar muitas coisas, e na fase de escolher a profissão, quando logo acabou o colegial, a única certeza que eu tinha assim, de imediato, é que eu não queria fazer faculdade. Certo. Mas, por ventura da situação, acabei fazendo a faculdade, me inscrevi numa faculdade de engenharia, fiz um tempo, depois de existir, aí no teste vocacional que eu passei, lá era, deu nas áreas das terapias, mas como não tinha faculdade, não podia fazer na época. aí eu fiz gestão de recursos humanos, aí quando realmente acabou essa faculdade, eu falei, não, agora eu vou estudar realmente o que eu gosto, o que eu quero passar para as pessoas, aquilo que já me beneficiou, então a partir dali eu comecei a estudar nesse mundo mais profundo das terapias. Certo. Mas, veja bem, eu vejo o seu início, não foi fácil, porque você tinha muita curiosidade, não tinha medo, você foi uma pessoa que não teve muito medo, mas dentro de você, alguma coisa falava, eu tenho que ajudar as pessoas, porque você tinha uma missão, e você, desde berço, que eu vejo que você, mesmo como criança, você conseguia repartir seus brinquedos com as outras crianças. Sempre. Porque você já vinha com a missão, desde criança, como foi a sua parte na infância, porque eu vejo você... Isso do compartilhar eu sempre tive mesmo, desde pequeno eram os brinquedos, se ia almoçar para pegar o último pedaço do bife, eu via se todo mundo já tinha pegado, e ainda até hoje, eu não consigo pegar algo, se eu vou ver se vai faltar para alguém. Então, eu sempre tive muito isso. A espiritualidade, realmente não houve medo, mas essa sensação interna de ter que passar isso para os outros, não é ter, é de compartilhar isso com os outros, de alguma forma, isso me criava algumas expectativas, alguns receios de como ia ser, o que ia ser. Eu vi o mundo lá fora, assim, muito grande para aquilo que eu poderia oferecer. e isso me assustava. Não que gerava medo, mas gerava-se susto mesmo, de uma criança, de um jovem, com aqueles montes de ideais, de ideias, enfim. E eu ficava meio parado, um pouco observando, para depois poder agir. certo? Mas eu vejo também que você, além de estar ajudando as pessoas na parte ali que eram as crianças, vamos dizer, com seus 12 anos, que você, por exemplo, não conseguia ver uma criança que ela não estava estudando, não conseguia ter um caderno e você repartiu o seu caderno e automaticamente você via a sua família sentindo dor, como que você reagia com esse dom da cura que você tem nas mãos? Que é onde você colocava a mão, por exemplo, a mamãe estava com dor, vou colocar a mão aqui. Como você descobriu que você tinha essa energia? No começo foi um pouco confuso, porque eu fazia, principalmente assim na escola, era muito natural. Tanto que eu só ia perceber o que eu fazia quando as pessoas retornavam com o feedback e aquilo marcava tanto a vida dela que para mim eu nem sabia que tinha feito alguma coisa, né? E principalmente na fase que entrou a adolescência foi quando eu consegui perceber mais essas energias das outras pessoas. Chegou um momento que eu brinquei que eu não queria ser Jesus, eu não queria ser nada, porque começavam a me vir as percepções na cabeça das pessoas, mesmo que elas não falassem, eu sentia o que elas tinham. E aquilo para mim era desagradável, né? Você andar na rua, olhar para uma pessoa e descrevê-la. Depois, com o tempo, isso foi amenizando, mas nessa fase de adolescência foi um pouquinho difícil saber lidar ou não e o que fazer ou não. Não, mas o legal, né, é que você sempre foi um conselheiro, né? Sempre. Conselheiro, vamos dizer assim, que você quase entrou para trabalhar na parte da prefeitura também, né? Para estar ajudando na... Oportunidades surgiram. Não exatamente na prefeitura, mas em coisas do meio social e ligadas ao terceiro setor, oportunidades surgiram sim. E essa parte de aconselhar sempre foi algo muito presente na minha vida. Em alguns momentos, até em demasia, onde desequilibrava as amizades, desequilibrava as relações, por eu também me colocar como um cuidador geral de todo mundo e no fim, eu mesmo não me cuidar. Então, quando eu tive essa sacada, que aí sim eu comecei a me fortalecer, porque não é saudável, não foi saudável para mim fazer isso somente para os outros e eu estava esquecendo da minha própria pessoa com as dores lá de dentro de algumas coisas aí que tiveram. Eu não sei porquê. Me falaram aqui, você teve também umas experiências com Buda, com Budismo também? Você foi conhecer também um pouco? Eu fui conhecer Budismo, eu fui conhecer Umbanda, eu fui conhecer Rosa Cruz, eu fui conhecer Espiritismo e ainda estudo. Então, o meu lado curioso me faz reconhecer e estudar muitas dessas coisas. Então, vamos começar o lado curioso? Vamos falar um pouco de Budismo. Fala um pouquinho o que você tem para falar para as pessoas sobre o Budismo. porque é muito interessante isso. Sem dúvida. O Budismo é uma prática que, através das meditações, principalmente nos faz entender e deixar com que a nossa mente fique saudável. Então, tem os mantras, os mudras e a própria filosofia de vida. Se pegar o Budismo, por exemplo, e hoje com o que a gente fala de xamanismo, de outras religiões, o Budismo advém dos povos nativos lá de trás, né? Eles veem Deus em tudo. Então, desde um inseto minúsculo, até o universo como um todo tem o pulsar da vida de Deus, né? Isso. E o próprio Budismo se divide em vertentes, mas todas elas passam por esse processo do autoconhecimento e da iluminação interna, né? O Buda é o iluminado, né? Então, é o caminho nosso. É que a gente vai tomando outras estradas do que não exatamente as práticas do Budismo. Certo. Aí você saiu, foi para a Umbanda. Como foi a Umbanda? A Umbanda foi um pouco depois, né? Que eu fui estudar Umbanda e também estudo até hoje. Estava conversando com o Diego. Quando surgiu os arquétipos no meio espírita, que eu fui ver preto velho, caboclo, eu fui buscar a fonte que me explicasse aquilo. Certo. Porque eu funciono um pouco assim. Eu preciso ter uma informação para entender o que é feito. Então, eu fui buscar a fonte lá com o Zélio. Tem até hoje a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. No site, os áudios do Zélio, os textos do Zélio. Eu fui buscar o Diamantino Trindade, que tem uma obra fantástica da história da Umbanda no Brasil, que já está, se eu não me engano, no nono volume, onde ele traz dados históricos, mostrando todo o movimento. E aquela parte de aconselhamento do terreiro, né? Que a essência da caridade, a essência da Umbanda, não é diferente do que é no Espiritismo, do que é na Igreja Católica, do que é no Budismo, quando se diz de um ser humano olhar para outro ser humano e deixar essa energia maravilhosa da espiritualidade trabalhar através de um médium. Então, a Umbanda é fantástica. Eu falo que uma pena que os Umbandistas, muitas vezes, não entendam a própria Umbanda, que as pessoas, muitas vezes, não entendam a própria Umbanda. Que bom que hoje tem pessoas como o Diego e outros sacerdotes podendo levar, além da prática, o conhecimento para desmistificar muitas coisas. É, porque tem os falsos profetas, tem os falsos terapeutas, tem os falsos tudo. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E tem o falso em todo lugar, né? Não importa a profissão da pessoa. Aí você me falou que passou pela Rosa Cruz. Como foi? A Rosa Cruz em si, eu não cheguei a me associar ou me filiar a eles, né? Mas eu recebi lá as primeiras monografias para ver se você quer entrar ou não quer entrar. Aí eu vi que os estudos dele, de alguma forma, eram os estudos que eu já fazia por outras fontes. Como da bioenergia, da grande fraternidade branca, a própria prática da meditação, que é muito forte no conceito da Rosa Cruz. Então, foi mais a título de conhecimento como espectador de fora. Não cheguei a entrar dentro do movimento de uma loja ou de um capítulo, né? Como filiado, sim, de conhecer. E eu vi que ele falava a mesma língua num outro lugar. E o que talvez não me fez entrar numa Rosa Cruz ou numa maçonaria, que também surgiu, assim, oportunidades em alguns momentos, é que, para mim, hoje, o conhecimento, ele é aberto. Eu não consigo mais vivenciar de alguma forma que o conhecimento fique fechado a um seleto grupo. Porque lá atrás eu vejo que foi necessário. Esses foram os grandes mantenedores do conhecimento de geração para geração para que as pessoas não fizessem besteira, né? Mas hoje está muito mais aberto, está muito mais fácil. Então, eu parto desse princípio. Como Ramatiz diz, do próprio Espiritismo, mas isso vale para as outras religiões, né? Iniciação à luz do dia, ou seja, quando o conhecimento está vindo para todos. Como o sol, que o nosso irmão Diego falou na palestra anterior. Olha, eu vejo tanto conhecimento, por exemplo, o pessoal está adorando, porque é assim, ele veio com uma bagagem, você vem com outra, e o que eu sinto hoje, até o Diego estar aí, por exemplo, eu trabalho com o pai João de Angola. Eu estava trabalhando com o pai João e eu fui fazer, minha amiga estava dando um reque da mãe com a Ninho. Aí, de repente, eu senti o pai João em mim, só que ele começou, kodosh, 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 kodosh. Aí, minha mulher falou assim, mas está estranho isso aí. Aí, eu fui estudar, como você falou, falei, o que está acontecendo comigo? Aí, eu fui, joguei baralho, joguei um pouco de moeda, fui ver na bola, fui perguntar para o meu espiritual, cheguei à noite, e normalmente o portal que a gente tem é dentro do banheiro, parece que quando você entra no banheiro para tomar banho, eles começam a conversar com você, ou se não, bendita, duas horas da manhã. É a hora que eles te acordam, te passam a informação. E eles me passaram que o pai João, ele é o que eu poderia ver, mas, na verdade, era o mestre Larion, que era o da cura, porque o pai João vem com a cura. Hoje, você, a fraternidade, por exemplo, vem os pretos velhos hoje, e os caboclos, são mestres asseccionados, que são preparados para trabalhar dentro da Umbanda, ou dentro que seja, numa mesa branca, às vezes um médium que está ali. O que você pode me falar sobre isso? Tem, sim, entidades que já têm uma frequência de ascensão, mas o que a gente vê muitas vezes por aí das entidades, ela é como se fosse um fragmento dessa linha ascensional, ou seja, tem o mestre Larion, que é essa fonte de consciência maior, que é impossível incorporá-la ao todo dentro de um médium, ela vai se ramificando, ou, digamos, diminuindo até chegar no nosso plano, e entra aí, sim, os pretos velhos, os caboclos, na frequência de Larion para atuar. Assim como os orixás, né? Sim. Tem Ogum, é a consciência maior do Ogum, e tem aqueles que trabalham sobre a irradiação de Ogum. Até nós, que somos a ponta física de tudo isso, temos essas influências no nosso campo, né? Eu sinto que você trabalha, sim, com frequência, mas o que mais me vem, você me deu muita saudade, assim, do Kardec, do kardecismo, como se você trabalhasse com as palavras, assim, de Chico, de Allan Kardec, trabalhava com médico espiritual, que eu sinto que você trabalha com médico, você tem um médico aí muito forte, tanto estelar quanto um médico que seja no nosso plano hoje, né? Que a gente fala, né? E quando você entrou, que você entrou, que a Karen estava aqui, eu senti uma energia, assim, de, vamos dizer, a nave Santa Esmeralda, ela vive aqui do lado, que aqui o Galáctico é um ponto de socorro espiritual. Eu falei, nossa, entrou mais um médico aqui, que foi, veja bem, de repente, aí vem o nosso Diego, que ele chega assim, como se falasse, não, aqui eu vou fazer a segurança, e pode deixar, aqui eu vou fazer os primeiros socorros, eu vou passar para o médico, aí automaticamente vem um especialista em uma coisa, aí de repente vem você, especialista em outra, e eu fiquei parado, aí eu estava atendendo, tinha acabado o programa da Dona Vilma, coloquei a Cris Despascoal, coloquei a Doriana, e de repente eu sinto, assim, essa energia de médico, você trabalha com o Dom da Cura, né? De alguma forma, nas próprias terapias, e no centro também, né, onde eu consigo dar vazão a essa energia, que vai refletir na possível cura das pessoas, seja emocional, mental, física, enfim, mas sim um grande canal, né, quando você cita Allan Kardec e Chico, são as grandes bases de estudo, né, que o pessoal do próprio movimento espírita, não querendo desagradá-los, e também não favorecê-los, mas colocar o Kardec numa caixinha pequena que ele próprio lá atrás não tinha, talvez ele fosse tão curioso quanto eu sou hoje, porque ele foi identificar, estudar os fenômenos que aconteciam na época, que até então eram taxados dos charlatões, aquelas pessoas que enganavam, e ele foi lá com um conjunto de médiums, pesquisar, talvez se ele fosse vivo hoje, ele estaria estudando Umbanda, estudando Budismo, vendo esses novos fenômenos mediúnicos, os estelares, né, pra decodificar isso, né, então ele teve um cérebro, assim, fantástico, junto com outras pessoas, de pegar um conceito grande, e decodificar de forma começo, meio e fim, mas mediunidade não começou com ele, né, mediunidade existe desde que o homem é homem, as palavras foram atribuídas, e hoje está no consenso aí de todo mundo, né, que mediam isso ou aquilo, mas não começou exatamente ali. Na época da caverna, a gente assiste, às vezes até uma gozação, mas às vezes fala, ah, tô com uma dor, não sei o que, ele batia com a pedra, sim, e curava, porque era aquilo que ele fazia. Tinha disponível também, disponível na hora, né, as pedras, as plantas, o fogo, quando surgiu o fogo, os cantos, os rezos, certo, a energia dos animais, tudo era que estava disponível, né, hoje a gente tem tecnologia, a gente tem outras coisas disponíveis, então a gente vai se adaptando ao tempo. É, tem inclusive no Japão, não sei se você ouviu falar, que tem um aparelho agora, que por exemplo você, eu tô com uma dor, ele passa como se estivesse procurando um objeto de metal em você, ele vai passando no seu corpo, olha aí onde tá quebrado, aonde tá doendo, se tem alguma inflamação, como se fosse um raio-x direto, um pequeno aparelho. É uma mediunidade no aparelho, né, porque tem muitas pessoas que conseguem fazer esse rastreamento de forma energética, né. E você hoje trabalha numa casa hoje? Sim, hoje eu trabalho numa casa em Jundiaí, chama Casa Espírita Amor e Luz Real, é uma casa com as suas bases de Allan Kardec, mas que abre para os estudos e para a manifestação de todas as linhas, porque como o próprio nome diz, o que vale é o amor e a luz, independente da forma, e, enfim, dos rótulos, o que vale é a mensagem, como o próprio Kardec falava, né, não se importe com o nome e a forma de falar, mas sim com o conteúdo da mensagem. Então tudo que tá dentro do amor e da luz tá dentro da casa, né. E a base, sim, de estudo são as obras básicas, é Chico, dentre outras. É, doutor Bezerra de Menezes, né. Doutor Bezerra de Menezes, que também tem uma curiosidade, Bezerra de Menezes, contado no livro do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, aonde ele vai trabalhar num terreiro de Umbanda e segue as regras daquela casa. Olha a humildade do ser, né. A gente é que separa e rotula as coisas, né. Ele desce em terra como um preto velho ali, porque precisava fazer um trabalho ali, né. Muda o nome, muda a roupagem, muda a fisionomia astral pra trabalhar numa casa de Umbanda, né. Aí um espírita não passa na frente de uma casa de umbandista porque tem preconceito. E eles lá em cima não têm, né. Nossa, olha, vai haver uma pergunta aqui, bem em um dos livros do Chico. Ele menciona, inclusive, que as pombagiras eram necessárias na ajuda dos terreiros também e na ajuda, inclusive, da proteção de uma casa cardecista, entendeu? Você pegar as obras de André Luiz, a coleção na vida no mundo espiritual, que se eu não me engano são 13 livros, ali tá tudo. Só muda muitas vezes a palavra, mas eles citam os guardiões, eles citam a proteção das casas, eles citam que quando alguma coisa sai de ordem vêm esses espíritos pra retirar, eles citam as viagens subcrustais aonde quem acompanhava os senhores Exus e as senhoras Pombagiras. Sim. Só que muita coisa foi filtrada pelas editoras da época, muita coisa foi filtrada pela própria federação da época. Mas o conteúdo tá tudo ali, não tem nada de diferente. Ele próprio, quando atendia com o doutor Bezerra de Menezes, ele receitava ervas, ele receitava homeopatia, e hoje isso não é aceito em nenhum centro federado. Hoje isso não é mais aceito. E o próprio Chico, naquela época, eu brinco com a minha arrogância um pouco, de falar que ele só foi aceito pelo tamanho que ele tomou. Ele foi maior do que qualquer federação, ele foi maior do que qualquer pessoa. Foi verdade. E hoje um preto velho, quando dá consulta e receita o seu remedinho, ele é taxado num lugar que não é tão bom assim. Sendo que os grandes baluartos de espiritismo também fazem isso lá atrás. E uma coisa que eu li, que você mandou um release pra mim, que me deixou também muito feliz, é que você trabalha com a consideração familiar. Trabalha com a consideração familiar. Porque hoje a gente vê muitas famílias, elas se distorcendo, se espalhando, e sem saber hoje, como se diz, até fazer um evangelho no ar, né? E você tem com esse trabalho maravilhoso. Como funciona esse trabalho? A constelação familiar, né, ela surge... Na verdade, você pega origens dela desde os povos nativos, né? E ela vai se adaptando, mas da forma que a gente conhece hoje, ela surge com Bertrand, que foi um alemão, que faleceu agora mês passado, aonde, nas suas vivências, na sua experiência de vida, ele decodificou ela também nas ordens do amor. O que são as ordens do amor? São leis sistêmicas, aonde, se nós conseguirmos compreendê-las, a gente aprende a se posicionar na vida e ter uma vida que esteja em harmonia. Então, nós aprendemos, por exemplo, que a hierarquia é muito importante pra que todos possam viver de forma saudável. A hierarquia vai dizer o quê? Que todos aqueles que vieram antes de nós, os nossos ancestrais, têm uma importância muito grande. Eles têm mais direito, eles têm mais precedência, porque a força da vida passou primeiro lá, pra depois chegar aqui. Hoje, se a gente tem uma TV galáctica, é porque alguém começou ela. Teve alguém que iniciou. Então, se não fosse o ato inicial de começar, eu não estaria aqui hoje. Certo. Se eu quebrar essa hierarquia, por exemplo, assumindo o lugar que aqui é seu, vai haver um conflito. Isso muitas vezes acontece nas famílias. Hoje, infelizmente, a gente vê as crianças tomando o papel dos pais. Sim. Crianças muito pequenas têm já uma responsabilidade muito grande, ou os pais, por terem sido reprimidos muito nas suas gerações, hoje deixam as crianças fazerem tudo. E isso há uma quebra de hierarquia. e ela vai perdendo o jeito de viver, vai criando um conflito. Assim como tudo que a gente exclui da nossa vida volta lá na frente de novo, pra que a gente olhe, que é a lei do pertencimento. Todas aquelas pessoas que, de alguma forma, a gente exclui do nosso coração, todas aquelas situações que não foram muito bem digeridas, o sistema não consegue compreender as exclusões. Por quê? Ele fica frágil, ele vai se fragmentando, como se eu pegasse as pecinhas do quebra-cabeça e fosse jogando fora. Então, eu trago essas peças, montam o quebra-cabeça, ensinando ao sistema que agora é uma nova fase, um novo momento, que não precisa mais ser como foi, que a partir de agora pode ser diferente. Então, você pega uma pessoa, às vezes ela tem relacionamentos, ela tem quatro relacionamentos, aí você vê o padrão, são todos iguais. Por exemplo, mulheres que encontram homens que a fazem ser submissas. Um, dois, a gente brinca, essa tem o dedo podre. Não é que tem o dedo podre, é que alguma coisa lá atrás não foi muito bem vista. E o sistema está gritando, olha, cuida disso, melhora nisso. E através da constelação, da dinâmica da constelação, a gente consegue identificar tudo isso. E, principalmente, que é o melhor de tudo, é reorganizar de forma saudável, cada coisa no seu lugar. Tanto que a tradução mais correta da constelação familiar, para alguns tradutores, seria posicionamento familiar. Se pegar direto do alemão, para o brasileiro, para o português aqui, que a gente fala no Brasil, é posicionamento familiar, para a gente aprender a se posicionar na vida. E se a gente conseguisse fazer isso mesmo, não precisaria nem constelar lá na frente. Certo. Mas a constelação é fantástica, ela vai buscar no seu sistema, ou, a gente pode traduzir como no inconsciente, onde é que está esses nozinhos que atravancam a sua vida. e ela vai além do relacionamento familiar, ela pode ser feita para empresas e outros sistemas, como no curso, agora a última, a gente fez para a Mata Atlântica. Ou seja, a gente acessa as mesmas memórias de um sistema maior. E aí trabalha isso através da dinâmica da constelação, organizando tudo isso. Eu assisti um rapaz que ele estava falando que quando ele faz a constelação, também nisso entra o gato e o cachorro. porque eu até vi como se fosse eu. Levei minha cachorra no veterinário hoje. Ela está com seis anos. E ela passou dois anos da minha vida no começo. Eu tinha duas escolhas. Ou eu comprava para cachorro grande, que eu tinha um hot valli e uma vira-lata, na época, e a pudam. E eu comprava aquela ração grande, Lester. Levei ela hoje, depois de seis anos, agora no veterinário, no dentista. Ela estava com os dedos quebrados, e o problema na gengiva. Até vai fazer uma cirurgia. Mas isso, eu percebi que foi uma lição para mim. Porque na época, eu não tinha condições de cuidar dela, de dar uma ração separada delas. E nisso, hoje, ela faz parte da minha família. Então, o que ela está passando hoje foi culpa minha. Então, de algum meio. E hoje, eu tenho que dar um jeito de me perdoar e, ao mesmo tempo, agradecer a ela pela lição de vida, porque ela sempre estava no meu pé, ali, feliz, mesmo quando eu estava na situação difícil. Até me emociona de falar, e hoje eu senti isso na hora que eu levei ela no veterinário. e muitas pessoas procuram o constelador também e ela não vê que o animalzinho ou a criança, como você falou, que está ali, que é uma criança hoje, são crianças que tivessem como se ela nasce já com um cristal, não é nem uma mente, é um cristal que ela vai aprendendo muito rápido as coisas e os animais também estão assim. Isso acontece também nas famílias, os animais também, você tem que fazer e ensinar eles também a cuidar do animal. Como o animal entra no núcleo familiar e quando ele entra muito forte mesmo, como se fosse uma parte da família, como um ser humano, a partir dali, assim como a criança, se você for pegar friamente, sem o conceito poético da família, a menor parte que vem depois, ou seja, as crianças, ou o próprio animal que entra depois, eles passam a ser como, digamos, aquele que vai refletir o que está no interno de cada um, que não foi muito bem resolvido. Então os animais, muitas vezes, refletem aquilo que as pessoas estão sentindo, assim como as crianças. Muitas vezes os pais têm os conflitos, como eles não extravasam, não cuidam dos seus conflitos, aquilo passa pela criança, que é como se ela pudesse dar voz ao sistema, falando, alguma coisa não está legal, olha para mim, olha para mim, mesma coisa do animal, teve um sintoma, olha para mim, olha para vocês todos, o que vocês estão fazendo. e aí a constelação tem pessoas, inclusive profissionais, que trabalham exclusivamente com constelações para bichinhos, para olhar o que está em volta desse animalzinho. Muito legal isso. Como das crianças, né? Pena que hoje, ao invés das famílias olharem para as crianças com amor e carinho, olhar para os animais com amor e carinho, estão dopando as crianças, estão dopando os animais, para que não surja o sintoma, só que a situação não foi resolvida. Então a constelação, como outras técnicas em si, tem a condição de identificar e trabalhar isso na origem, não só dopar o sintoma, Tira o sintoma, mas a situação não se resolve. E muitas vezes as famílias, elas têm mania de jogar a culpa nos outros, né? Porque é muito fácil você estar passando por uma situação difícil e falar, não, a culpa não é minha, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Nunca a pessoa assume. É uma parte sua também que... Sem dúvida. Berti até tem uma frase que ele fala que todo aquele que se lamenta, ele não quer agir. Certo. Porque nós, quando nos colocamos no papel de vítima, seja em qualquer situação, impede com que a gente tenha uma ação para resolver o problema. Então todo o lamento que nós fazemos, e a gente vai fazer porque a gente é ser humano, a partir de hoje a gente pode começar a refletir o que eu não quero agir, o que eu não quero olhar, o que eu ainda não estou pronto e preparado para enfrentar literalmente de frente, ali, olho no olho. Então, assim, é mais fácil tirar a situação que é minha e pôr no outro, né? Então a gente culpa a política, a gente culpa o vizinho, a gente culpa o marido, a esposa, o filho, mas não olha no espelho e vê que você próprio está fazendo mal para si. É verdade. Então a gente delega, né? E aí a situação não dá certo e fala que a culpa foi do outro, mas e o seu papel? A sua responsabilidade? O fazer? Isso é maturidade. E a maturidade muitas vezes vem com o tempo e através de dores, né? Infelizmente, até as dores estão a serviço de algo maior quando traz esses alertas para que a gente melhore. Ó, normalmente as pessoas fazem o mal para as pessoas e algumas falam assim, ah, fez mal para mim, se não pagar aqui, vai pagar lá em cima. Só que eu não acredito nisso. De algum meio, aquela pessoa está pagando por alguma coisa de mal que fez. Ela pode não perceber, mas às vezes ela está, por exemplo, a perna dela está encurtando, não ficando mais curta, porque tem pessoas que ela tem 1,90m quando ela está com 40 anos, chega a 50, passa a 1,86m, chega a 60, até com 1,70m. Isso, ela não percebe que também é um tipo de cobrança, né? E muitas vezes a própria consciência dela que sabe o que ela fez. Então, é trabalhar tudo isso para que não haja lá na frente, né? Porque, às vezes, por nós sermos espiritualistas ou acreditarmos que existe a vida do lado de lá ou uma próxima, a gente vai deixando tudo para lá, né? Mas não, as coisas voltam assim, principalmente agora, muito rápido. Aqui se faz, aqui se paga, não no sentido ruim, mas tudo merece um equilíbrio e uma reparação. Então, se você faz algo para alguém, aquilo, de alguma forma, vai voltar para você. Positivo. o que eu planto é o que eu colho. Quanto mais coisas boas eu plantar, mais coisas boas eu vou colher. Mas os sintomas, às vezes, vem em áreas diferentes que a pessoa não associa com aquilo que ela fez. Isso, porque a pessoa fala, eu fiz o motor do carro, mas automaticamente não trocou os pneus. Mas aquele pneu está avisando que nem hoje a pessoa, ela não consegue ter um break na vida dela quando ela chega atrasada no trabalho, quando ela está para chegar no lugar que nem você, você chegou adiantado porque eu vou me prevenir. por algum motivo eu vou me prevenir porque eu senti que eu tinha que ir mais cedo. Então, pode ser que se você viesse mais tarde, você foi livrado, vamos dizer. Pode ser. Quando a gente consegue estar conectado com esse fluxo da vida, que a própria constelação nos ajuda e outras técnicas e a própria espiritualidade, a gente vai seguindo de forma mais natural. Então, às vezes, é um vir mais cedo ou um vir mais tarde ou aquela coisa boba, né? Nossa, cadê minha chave? Você tem que voltar para casa para pegar a chave e aquilo era o que você precisava para, muitas vezes, evitar um acidente ali na frente. Então, o universo age de formas assim que a gente não imagina para cuidar da gente. Basta também que a gente cuide de nós mesmos, né? Outra coisa, o que eu ando notando, por exemplo, eu leio mão das pessoas. Essa parte aqui é uma parte que tem um corte. Quando eu vejo esse corte na mão da pessoa, é a pessoa que se sabota e é a pessoa que se cobra muito. O que você fala sobre a constelação nessa parte? Que a pessoa hoje, ela tem, meu, ela quer ser o melhor do mundo e ao mesmo tempo, por exemplo, ela teve um amor no passado e aquele amor traiu ela. Então, ela fica se sabotando procurando alguém que não vai trair ela. Mas não é isso que ela está procurando. Ela fica se sabotando que às vezes aparece uma pessoa que vai amá-la pelo resto da vida. O que você me fala sobre isso na constelação? Tem uma frase que a gente pode adaptar para a constelação que dizem que o medo é da sombra, mas na verdade a gente tem o maior medo da nossa própria luz e não da nossa sombra. A constelação, ela vai cair nisso que você falou, principalmente quando o equilíbrio de troca, que é a terceira, o terceiro pilar das ordens do amor, fica descompensado. Ou seja, a pessoa, em algum relacionamento dela, teve esse equilíbrio de troca que eu falo que é a balança, de tudo que ela faz e de tudo que ela recebeu. Quando a balança quebra essa ordem, aí vai gerar tudo isso, porque lá na frente vai ficar descompensado, ela vai ter que entender o quê? Ou ela vai mudar as ações dela, muitas vezes num relacionamento ela vai precisar fazer menos e não fazer mais, deixar com que o outro faça, permitir ser ela própria, permitir com que o outro possa ser ele, é uma ilusão que nos é imposta de ser o melhor do mundo. Isso a constelação mostra que nós não somos seres totalmente individuais, nós vivemos em coletividade e nós não precisamos ser o número um, nós só precisamos ser aquilo que somos e principalmente estar no lugar certo, senão a sua peça não vai encaixar no quebra-cabeça, mas a auto-sabotagem ela vem muito nisso, muito mais para que você não consiga alcançar os seus potenciais do que outra coisa. A gente chega, barra aquilo que o desequilíbrio está pronto, está feito, de coisas do passado, só que aí eu olho para o passado e não olho para frente. Eu fico sempre me boicotando, fico sempre me limitando e a vida está esperando ali na frente. Na constelação sempre mostra isso, a vida está sempre esperando as pessoas, os relacionamentos na maioria das vezes estão disponíveis, mas a gente está preso aonde? Nos conflitos de pai e de mãe, de relacionamentos passados, de empregos lá atrás que não foi bem resolvido a situação e a gente vai ficando só lá atrás e não olha para frente. Você viu uma coisa, nós estamos chegando ao final de ano agora, onde se reúne toda a família, antigamente se reunia toda a família e todo mundo quando chegava já esperava na porta. Oh, quanto tempo eu não te vejo, meu afilhado, meu primo, meu tio, meu irmão, meu pai, minha mãe. Hoje não, a pessoa fica na mesa, sentado, oh, você chegou? Estou na porta. Ah, entra aí. Aí, ah, mas eu não gosto dessa fulana. Ah, eu nem vou falar. olha, você nem traz ela aqui. Antigamente, era uma coisa maravilhosa. Hoje, com a constelação, você acha que a gente consegue reverter isso também? É possível, é possível sim, justamente porque as pessoas têm que lembrar que são pessoas, que são seres humanos. A tecnologia tem que nos servir, que não nós servimos a tecnologia. É verdade. Tem até um vídeo do Cortella aí no YouTube que ele fala que as famílias mudaram isso quando a TV entrou na sala. Que antes as pessoas sentavam olhando umas para as outras e conversavam. Quando a TV veio, o sofá se viraram para a TV e desligou todo mundo. E hoje, com o celular, cada um olha para a sua própria palma da mão. Ou seja, naquela ilusão de estar conectado com o mundo, mas você não está conectado nem com a pessoa que está na sua frente, né? Mas é possível olhar através da constelação para tudo isso e as pessoas vão tomando consciência. Então, o que eu tento levar nos atendimentos, muito mais da prática, da terapia, da experiência ali, é o conteúdo para que ela saia refletindo na vida dela e possa entender o que ela tem que melhorar na vida. Olha, é que nem uma coisa. Eu sei que não tem nada a ver o que eu vou falar agora. Antigamente, o meu pai, por exemplo, a gente tinha medo quando acabava a luz. Só que tinha a parte boa dos antigos. Meu pai sentava, ele é alagoano, né? E ele trabalhava na... Ele falava no armazém e passava pela linha do trem. O pessoal hoje está falando que tem um fogo que eles veem no céu, né? Meu pai contava a história para a gente que chamava de fogo selvagem, que era o fogo que corria atrás da gente, né? Então, você vê, eu estou com 51 anos, meu pai contava isso aí quando eu tinha 7 anos e ele falava que ele tinha 14. Ele morreu com 83, há 7 anos atrás. Então, olha quantos anos atrás o pessoal já tinha esta terrestre, só que hoje eles não têm mais tempo para prestar atenção nos céus, andar numa trilha de um trem ou escutar o mais velho falar e contar a história do que aconteceu. Você pegar os próprios teólogos, eles encontram esses pontos na Bíblia. Se você pegar as lendas da criação dos povos nativos, você encontra essas aparições, a vinda dos povos das estrelas, tem até uma historinha muito curta, vou falar rapidamente. Pode falar. Onde eles estavam nos céus, e aí desceram por cordas até a terra. Só que aí tinha um menino levado que foi lá e cortou as cordas e aqui eles ficaram até hoje. Ou seja, são várias histórias em diversas culturas, em diversos lugares do mundo e a própria sabedoria popular, natural das pessoas já identificavam isso, que hoje a gente está falando com outros nomes, de outras formas. Isso. Para aqueles que têm olhos de ver, né? Porque a maioria infelizmente ainda está presa no que a gente estava falando anteriormente, no celular, nas ilusões, no mundo egóico e não no mundo real. E esse pessoal que está preso à Matrix hoje? Tem pessoas que, por exemplo, você é uma pessoa, você, o Diego, que eu vejo que vocês lêem muitos livros. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não leio, mas é assim, como eu sou preguiçoso, eu instalei um aplicativo no celular que ele chama aplicativo para deficiente visual. Então, eu coloco lá em PDF e ele fala tudo em áudio, aí eu coloco na TV, então eu escuto. mas as pessoas hoje, elas são muito presas à Matrix. O que você me fala sobre isso? De alguma forma é confortável. É confortável também estar jogando o jogo que é imposto pela Matrix, porque sair dela ou ter consciência que existe vida fora da caverna, no próprio conto de Platão, o conto da caverna, o mito da caverna, só que isso é custoso porque ela vai ter que olhar para si, ela vai ter que ter uma maturidade, muitas vezes vai doer, vai sofrer, como a borboleta sofre para sair do casulo. Mas enquanto as pessoas ainda não querem sair de tudo isso, acabam servindo a esse sistema. O próprio Jesus falava, não é possível servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve a mamão. Então é a quem que você quer escolher, a quem nós estamos escolhendo servir. As pessoas hoje, por exemplo, elas passam com você hoje na mesa, estelar, passam na constelação com vocês, automaticamente você faz um trabalho maravilhoso, que é o que a gente está escutando aqui, a gente está vendo o trabalho de vocês dois. E ela chega na casa dela, liga uma novela, liga esses filmes pesados e depois de uma semana e fala, nada mudou, porque ele se reúne na sala em vez de estar conversando, como você falou, não, vamos desligar a televisão, vamos ver o que o Lucas falou, vamos ver o que o Diego explicou para a gente, não. A pessoa simplesmente, ela pega e já liga aquele filme e todo mundo fica, não, mata aquele lá! e começa a pessoa a dar soco nela sozinha. O que você me fala disso? É, de alguma forma um pouco triste, porque isso mostra que as pessoas muitas vezes não querem mudar, é o que eu falo, o trabalho da mesa é fantástico, ele vai ficar atuando na pessoa por três meses e eu sempre falo isso para ela, nesses três meses observe, reflita, pense, principalmente faça o seu dever de casa. e se a pessoa não faz o dever de casa, se ela também não muda, milagres dessa forma não existem. Precisa do ato inicial dela em fazer alguma coisa que seja, mas aí acaba colocando na conta do terapeuta, o próprio médico, vamos pegar o exemplo do médico que é mais casual, o médico te dá um remédio para tomar, você chega em casa e não toma, aí você vai falar que não resolveu? É claro, você não fez a sua parte, então é um exercício diário, é um exercício constante que nós deveríamos fazer de reflexão. Certo, hoje você trabalha com a constelação junto com a mesa, junto também? Na verdade são atendimentos em separado, na maioria das vezes as pessoas por já conhecerem elas escolhem, quando elas estão um pouco perdidas, não sabem exatamente por qual caminho seguir o centro, eu converso e aí eu adapto a melhor ferramenta para a situação, então quando eu sinto que tem questões mais energéticas, que tem questões de várias áreas da vida, que precisa fazer uma limpeza muitas vezes dos chakras, dos centros de força, eu sugiro que ela faça a mesa. Quando entra em outras questões, por exemplo, os bloqueios, as crenças, por mais que a mesa trabalhe, eu prefiro já trabalhar na constelação e quando é temas assim já da constelação, relacionamento com pai, com mãe, com filho, profissão, vida, aí eu já sugiro a constelação e outras vezes eu sugiro que ela faça a meditação, que eu cobro um quilo de alimento para a pessoa ir participar só para que ela possa se acalmar durante uma hora na semana dela. Incrível que às vezes as pessoas, a única oportunidade dela descansar na semana literalmente é na meditação, ela vai lá para descansar e que bom que tem essa oportunidade. Como veio essa paixão sua pela frequência e pelos tom da música que são os hertz, como veio esse amor pelos hertz junto com a meditação? junto. E eu uso até na constelação junto. Eu faço um trabalho com a música junto na constelação. Surgiu, acredito que a partir do tambor. Quando eu comecei a tocar o tambor, começar a ver a frequência, onde ele atingia no nosso corpo, qual a função dele, eu comecei, opa, eu não preciso nem falar e o som está chegando na pessoa. Vamos se dizer agora, por exemplo, vamos iniciar uma energia agora, por exemplo, vocês todos que estão escutando agora, eu vou pedir para ele fazer um toque de tambor aqui, uma meditação para vocês, de energia para vocês terem bons sonos hoje. Como que seria? Poder fazer? Pode, lógico, por favor. Dá licença que eu peguei aqui, pessoal. E ele funciona mesmo, o microfone funciona. Funciona. Então, esse é um dos tipos de tambor, até um pouquinho grande, é um tambor puêbulo e o próprio toque dele vai diretamente nas nossas ondas cerebrais. Então, quando a gente está acordado, que é o que a gente está fazendo aqui, vocês estão assistindo o programa, a onda cerebral, imagine que ela está em beta, desculpa, ela está agitada. Só o toque do tambor, a pessoa ficar exposta, isso ela já vai entrando em alfa, ou seja, há um espaçamento dessas ondas. Teta, delta. Eu falo que teta e delta, estar consciente ali é para quem pratica muito. Positivo. A gente fica mais em alfa, então, só do toque a pessoa do lado de lá já vai sentir esse relaxamento. Certo. Então, eu vou pedir para quem está aí nos assistindo através do Facebook, do YouTube, que possa, através do som do tambor, começar a ter uma respiração mais profunda, uma respiração lenta, sentindo literalmente o pulsar da vida através da respiração, sentindo o seu coração. Quanto tempo você não ouve o pulsar do seu coração? E através dele, você imagina que nasce uma luz, uma luz muito bonita. e cada vez que você respira, essa luz vai se expandindo pelo seu corpo, vitalizando e ao mesmo tempo relaxando cada célula, cada músculo, cada nervo do seu corpo. Essa luz percorre os seus braços, suas mãos, desce pela região do seu abdômen, passando pela coluna, soltando todos os pesos, tudo aquilo que já não faz mais sentido para você. Essa luz desce pelo seu quadril, percorrendo pernas, joelhos, pés. E dos seus pés, essa luz desce pelo solo da Mãe Terra, entrando em conexão com essa fonte inesgotável de energia, dessa Mãe que acolhe, que nutre, que cuida para que os seus pés sirvam de raízes, absorvendo todos os nutrientes para o seu corpo físico. Você vai manter a conexão através dos seus pés com a Mãe Terra, e lá do seu coração, essa luz sobe pelo seu pescoço, pelo seu rosto, boca, nariz, olhos, ouvidos, lado direito e lado esquerdo do seu cérebro, saindo pelo topo da sua cabeça, indo em busca do grande Pai Céu e das forças mais sutis da criação, do Sol, do Sol, da Lua, das estrelas, do seu Eu Superior. Você também mantém essa conexão, e as forças do Grande Pai e da Grande Mãe encontram-se no seu coração, proporcionando tudo o que você precisa, no hoje, no amanhã, para sempre. Agora você vai respirar, trazendo a consciência e a atenção para o seu corpo físico novamente, já sentindo o bem-estar, o relaxamento e também a vitalidade. Você vai respirando, se você fechou os seus olhos, você vai abrindo, você vai voltando para o ambiente onde você está, exatamente ali. Essa meditação, com a própria entonação de voz que eu fiz mais rápida, uma batida mais forte, além dela relaxar, ela já vitaliza. Senão as pessoas iam dormir todas, né? Se eu vou num tom mais baixo e mais leve, elas iam dormir todas. O pessoal está emocionado, estou fascinado, o pessoal está, sabe, saudações. Teve até um elogio aqui, e muito legal para vocês dois, dez anos aqui, dez anos de... Hoje já faz mais de dez anos que não tem o TV, nem rede social, e ela simplesmente está aqui escutando a TV Galáctica, gratidão a todos vocês. Com essa energia maravilhosa. E como veio essa energia do tambor, que você trabalhar com o tambor, que a gente não chegou nesse ponto? O tambor, né, veio a partir de uma das curiosidades, que era o xamanismo, onde eu já tinha um pouco de noção, principalmente dos arquétipos, que é o curador, o guerreiro, o mestre, o visionário, e aí eu fui buscar cursos que me oferecessem esse saber. cursos que não ensinaram a parte das medicinas da floresta. Então, voltado mais aos arquétipos e aos instrumentos. Então, ali eu me deparei com o tambor e vi que com ele, eu poderia utilizá-lo em qualquer lugar. Então, eu posso usar num reiki, eu posso usar na constelação para preparar o ambiente, para relaxar as pessoas, para que elas possam se conectar com seus ancestrais. Ancestrais, eu digo de modo geral, pai, mãe, e também aqueles que já foram trazendo essa energia para nós. E hoje eu uso isso dentro da constelação, não só o tambor, mas as músicas. Como não tenho ainda uma facilidade em cantar, eu coloco músicas no YouTube que têm a ver com os temas. Como as músicas, elas entram por um outro cantinho do nosso cérebro, que não o racional, ela pega toda a parte sensorial. Então, por mais que você não queira ouvir o que eu estou falando, com a música não tem isso. Porque a frequência da música, ela contagia, ela vai direto para o seu campo sensorial, para as suas células. Você pode pegar uma música, por exemplo, que não é tão relaxante como uma música eletrônica. E colocar ela alta e ficar escutando. E falar, eu não quero entrar na energia, eu não quero. Daqui a pouco o seu corpo vai estar pulsando exatamente na frequência daquela música. Olha, eu tenho aprendido muito com o meu professor de xamanismo, inclusive sobre as frequências da maraca para quebrar magia, sobre o tambor. A gente pensa que não. Eu tenho a tabaca, tenho uma araca, tenho tudo. Eu tenho três a tabaca, tem um taque. E falo para você que a energia da dança, porque eu sou professor de dança cigana com espada, é a energia da música que ela entra em você. Ela te faz uma limpeza. Por exemplo, eu aqui, né, Diego, foi uma energia muito boa. Não foi? Esse tambor... Por isso que eu falei, vamos deixar o tambor para encerrar. Inclusive, se eu pudesse, eu ficava mais tempo aqui, a gente está estourado o horário aí. Eu queria que você deixasse os seus telefones, deixasse o seu endereço, o trabalho que você faz, porque você e o Diego aqui, gente, a gente, olha, ia ter um programa aqui por vários, eu acho que próxima vez, eu acho que a gente tem que colocar aí os três aqui, sabe, e um debate bem legal. Eu acho que a gente, na verdade, eu vou ver se faço, eu estou aqui com uma ideia na cabeça, e se der certo, eu vou fazer aí, que deu uma ideia muito grande na minha cabeça aí, sobre toda essa família que eu conheci de vocês, que é a família do Rodrigo Campos também. Foi muito legal. Então, aproveitando a oportunidade, quem quiser me acompanhar, Facebook e Instagram, Lucas Anzolin, e também a página do espaço, é Espaço Inspirar, Facebook e Instagram, o espaço é lá em Jundiaí. Certo. É aqui pertinho de São Paulo, às vezes é mais fácil sair de São Paulo para Jundiaí do que andar dentro de São Paulo. Verdade. Então, lá em Jundiaí é uma cidade muito gostosa, então Espaço Inspirar, Facebook e Instagram, e Lucas Anzolin, Facebook e Instagram. WhatsApp é 011-99850-0667. Direto comigo, pode entrar em contato, também tiro dúvidas, explico melhor algum assunto que a gente falou aqui, fiquem à vontade. Pessoal, hoje eu quero deixar um beijo no coração de vocês. E eu quero encerrar com o Lucas, fazendo assim um toque de limpeza para vocês aí, para vocês arrumarem emprego, para vocês arrumarem o marido certo, a esposa certa, para os seus filhos bem no colégio, para ajudar a minha mulher maravilhosa que está lá em casa, eu sei que ela está assistindo a gente aí, para ajudar a sua esposa, a toda a família do Rodrigo Campos, a toda a família aqui do TV Galáctica, do Espaço Galáctica. Gente, vou encerrar com ele aqui, e amanhã, voltando a nossa programação aí, com a Juju, às cinco e meia, a Michelle Gil, o Celso, a Karen Rodrigues, o Orion, o Uri, o Uri, amanhã com a gente aí também, que deu um branco aqui o nome, que é o dos preidianos amanhã. Estou emocionado, gente, esse batuque aqui, para quem nasce já com o batuque na cabeça, isso aí chega a entrar dentro da alma. E eu que gosto muito dessa área, me emocionei, te juro que eu estou emocionado aqui, porque ele falou de uma coisa que eu gosto muito, eu nasci com mãe, minha mãe era mãe de santo, nasci com pai na Federação Espírita, vem o rapaz falar de tudo, os dois falaram de tudo o que eu amo. Falou da constelação, gente, porque hoje, eu tenho cinco cachorros, eu tenho cinco cachorros, tenho três gatos, tenho quatro filhos maravilhosos, três meninos e uma menina, que tem duas irmãs, uma irmã, uma mulher maravilhosa, e de repente eu vejo uma pessoa vir aqui falar da parte da Umbanda, da parte da Estelar, que minha mulher é ufóloga, e é toda Estelar, vejo uma pessoa falar de Allan Kardec, que lembra do meu pai, e de repente, eu me emociono, porque é muito bom, gente, a gente voltar às nossas origens, porque esse tambor faz eu voltar lá atrás, quando eu tinha sete, de oito anos, muito obrigado, agradeço, você é muito bem-vindo sempre aqui, gratidão mesmo, me emocionou, tá, vocês dois, ó, mora aqui, tá bom, gratidão, vamos lá? Vamos lá, então, tchau pessoal, até semana que vem, graças, gratidão, venha sempre que precisar, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, beijo no coração, e muita gratidão, e até a próxima quarta-feira com vocês, gente, tchau pessoal.